E aí pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Estou aqui na chácara, na fazenda do meu amigo Rogério. Ele é produtor rural aqui da minha cidade. Vou falar que eu estou num paraíso aqui, gente. Olha que lugar maravilhoso. Para dar continuidade a nossos vídeos Mãos que Cuidam, ele liberou para a gente fazer uma filmagem aqui. Que lugar maravilhoso esse, canteirão de horta. Então aqui se planta de tudo, planta alface crespa, alface lisa, rucla, agrião. Então é um lugar fantástico. Ali ele está plantando. Gente, que lugar maravilhoso. Aí ó. Isso aqui é o melhor que tem de produto do campo. É isso aqui ó. Nada de... Nada de máquina trabalhando, só um bom produtor rural. Aqui ó, para lá já adianta o dono. Está feita para lá. Ah, tá. É bem grande também, né? Aqui ó, desculpa da terra aqui. Ah, e daqui desse motor ele sobe lá para cima lá, na verdura. Puxa água aqui, já vem a verdura lá. A água dele, não tem água parada, né? Ah, sim. Até amanhã eu já acabo com ela. Aí ele fica enchendo de novo. Entendi. Então, lá que você... Você fica renovando ela, né? Ela não fica parada. A verdura, se você deixar de muito tempo, tem água meia... Parada? Parada, eu acho que se tira, né? Ah, sim. Para ficar com certeza a verdura. Fora criado muito lodo também, né? Muito lodo, tem parada aí. Então, como é que eu uso ela... Todo dia, mas está sempre renovando a água dele. Então, aqui tem alface crespa, rúcula. Salsinha. Salsinha. Chicória. Alface americana e alface lisa. Alface americana e alface lisa. Deixa eu jogar o veneno aqui. Daqui eu faço metade por semana. Ah, tá. Porque ela rende bem também, esse daí, né? É que o consumo dela é menos. Então, eu divido a bandeja. Bom com evidência, ele não é tóxico, né? Não é. Ele é um produto bom para usar nas plantas que não dá problema, né? Não é tudo forte, né? É, isso aí mesmo. Ele só taca em cima das bactérias, dos vírus mesmo, né? É, é um produto táxi que ajuda muito, né? Que tipo de praga que você acha que tem mais, que aparece mais nessas plantas, nessa cultura aí? Ah, eu falo pra você que cada planta tem uma praga diferente, viu? É. A alface mesmo, nessa época agora, é a tripse. A tripse. É. Na couve, já o pulgão ia largado. Ah, pulgão também? O pulgão que mais ataca agora na seca. Quanto mais seca, mais ataca. Olha só. Pulgão e largado. É. O engraçado é que no tempo da seca, mais é praga. Sei. E no tempo da chuva já é mais doença, né? Doença. Verdade. Já é mancha, tranquinose. É isso mesmo. Você vê que é igualzinho nasce de orquídea, é a mesma coisa. É época do ano. É época do ano. Nessa época agora eu nem uso lá os venenos pra baquecida e fungicida. Sei. As mudinhas. A germinação não é 100%. Que nem esses caras aqui, ó. Que se forma muda. A bandeja tem 288. Eles sameiam tudo com a máquina deles. Sei. A germinação não sai 100% fechadinha assim. Ela tá aqui fechadinha porque eles colocam... Ah, eles vão e preenchem. Preenchem. Eles pegam outra bandeja pra repor ela. Que é o repicar que eles falam lá. Sei. Aí eles completam a bandeja. Porque eles tem que vender a bandeja completa, né? Mas germinação não é 100% também. Olha só. A germinação deve ser 90, 95%. Ah, dá uma perdinha. Tá. Então, na própria planta depois não sai 100% também. Entendi. Mas tem época que o canteiro fecha. Nossa, tem época que não dá frio nenhum. Assim, no frio principalmente. Que coisa. É planta que vai melhor no frio então. No frio é difícil mesmo. Você perdeu um pé ou outro. Então no calor. Pensa um pouco mais. No calor você sempre tem que plantar um pouco mais do que se vende. É uma época mais difícil. E a procura é maior também. Ah, tá. Nossa, quer ver vender o povo que procura verdura. É porque tá calor e chuva, rapaz. É, o povo gosta, né? Eu, particularmente, eu sou apaixonado de verdura, assim. Alface. Ah, é bom, né? Alfacinha temperada com tomatinho. Nossa. Nossa, é bom demais. O gosto da verdura é diferente dessa, né? Ah, é? Será que dá diferença? Dá, dá. Na água é diferente. Ela é muito nitrogênio. Ah, sim. Ela faz ela crescer no nitrogênio, né? Então o gosto da verdura está precisando o gosto. Diz que o alface fica um pouquinho mais dura. Assim, ela não tem o mesmo sabor que essa da terra. Muita gente lá na feira não gosta. Não gosta? Eles perguntam. De hidropônio. Essa alface é de água. Ah, eles perguntam? Não, não me perguntam. Essa alface é de água, senão. É da terra. Olha só. É, muita gente não gosta. O sabor é outro. Ah, nada como plantado, né? Na terra mesmo, né? Porque ali ela não tem nutriente, né? Aqui ela tem o cálcio, zinco, ferro, bode. Tudo isso tem na terra, né? Sim, sim. A própria terra oferece para ela, né? O que não tem, a gente vai repórculo, adubo, fundo. Tem um adubo que eu jogo no fundo aqui antes. Olha o que faz o cantinho. Ah, você aduba antes, tipo? É, tem um adubo de fundo. Os dois tipos de adubo. O de fundo e o cobertura. Que da hora. O de fundo é... Eu jogo ele quando vai passar a máquina. Aí ele mistura, a própria máquina mistura ele na terra já. Sei. E depois, daqui uns dias, eu jogo de cobertura. Que beleza. Ah, essa daí eu faço pra plantar tudo um mês atrás. Logo aqui, já vai pra corte. Ixi, tem um mês só? Tem a fase de um mês, de... Aí vai... Cada semana é uma planta. E o que é a diferença da estufa pra cá? O que você tem que cultivar dentro da estufa? Na verdade, eu fiz ela pra agrião. Ah, pra agrião. Agrião é o agrião de água ainda. É aquele que forma na água. Ah, tá. Hidropônico lá que fala? É, o agrião é o tradicional de água mesmo, né? Ah, tá. Que forma em corgo, né? Que as coisas lá. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Só um dia meio plantado em corgo de água. Aí eu... Fiz ela pra ele. Só que hoje eu tava plantando rúcula lá. Tem rúcula lá dentro. Eu acho que... O agrião faz tempo agora que eu não tô plantando ele mais. Então o agrião de água é de seco. De seco eu planto assim pra fora que ele forma. Só que ele não é bom de renda igual de água, né? Ah, tá. Não é compensativo plantar dele. Ele aí fica mais miúdo e mais ardido. Eu prefiro plantar o de água. Com a água tem mais... Eu só procuro a mãe. Você só encaixa ela? É, só encaixa. Aqui eu deixei furado ontem. Ontem... A terra é bem fofinha, né? Ela é feita com temperadeira. Trator. Ah, tá. Não consegue fazer nem... Faz na inchada, mãe, né? Nossa, dá um trabalho tudo. Me dói. Na inchada. Então eu tenho a máquina de trator lá. Eu faço trator. Aí os furos você faz na mão ou não? Na mão. Faz aquele pauzinho. Tá lá no início, cantor. Ah, tá. É o cabo de vassoura. É como se fosse... É, aí eu fiz uma vaga, uma pontinha dentro. Aí vem furando. Vamos botar aqui esse papo aí que a gente... Aí é. Aqui não tem nem necessidade de ficar apertando muito. É, porque tá tão fofinho, né? Porque a própria água depois já vai chegando a terra nela. Ah, sim. Entendi. E aí, pessoal? Agora, concluindo, a gente chega aqui. Depois que sai a verdurinha lá da horta. Aí vem pra cá, ó. Agora eu cheguei no finalzinho da feira. É uma feira. Cheguei no finalzinho da feira e... Eu vi que já... Praticamente já foi tudo. Isso aqui fica cheio, 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 cheio. É uma belezinha. O pessoal comprar. Ah, o Rogério lá atrás. Cheira do produtor. E se você, como eu, gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Deixa seu joinha, tá? Não esquece de compartilhar. Isso aí ajuda bastante a gente. Pra gente poder ter mais força pra vir em um lugar maravilhoso igual esse. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos aí. Espero que vocês gostem e comam verdura, tá? Principalmente aqui do Rogério. Fechou, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.